Uma mulher atingida por bala, perdida na Cidade de Deus. Segundo os moradores, PMs faziam uma operação na comunidade para coibir um baile funk ilegal quando aconteceu um intenso tiroteio com traficantes. Jackson Silva. Valeu a mulher, mano! Valeu a mulher, mano! A vítima foi Dayana Santos Oliveira, de 26 anos. Ela foi baleada na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Uma testemunha contou o que aconteceu. Estávamos no ateliê, por volta de 7 horas da noite, quando nós ouvimos um tumulto, gritaria, e procuramos saber o que era, e ouvimos o pessoal gritando, falando que era o caveirão. Dayana se assustou e tentou socorrer a filha que estava brincando na frente do ateliê. Logo então, nós escutamos um único tiro, e quando eu olhei para trás, ela estava caída, baleada, com um tiro na barriga e um na mão. Segundo os moradores, essa não foi a primeira vítima na região. Do mesmo jeito, há um ano e meio, um rapaz foi baleado no mesmo local, com um tiro na cabeça, e hoje está morto. No mesmo lugar. Dayana Santos foi levada para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde passou por cirurgia. Durante toda a noite de domingo, parentes e amigos aguardavam por informações. Os policiais entraram na favela para prender traficantes que se aproveitavam do baile funk para vender drogas. Durante a chegada dos policiais, houve intensa troca de tiros. Os PMs tiveram que usar um veículo blindado para acessar o interior da comunidade. Na última quarta-feira, policiais militares trocaram tiros com traficantes da CDD. Os bandidos aproveitaram o acidente na Avenida Ayrton Senna e fizeram uma arrastão em vários pontos de Jacarepaguá. Os PMs que faziam patrulhamento de rotina perceberam a ação dos bandidos e reagiram. Quem passava pela linha amarela teve que se proteger. Tiros agora aqui na CDD, todo mundo saindo do carro aqui na linha amarela. Todo mundo. Todo mundo abaixado aqui no ZAP. Nesta segunda-feira, o patrulhamento foi reforçado no entorno da comunidade.